Música Chegou o apoio lá Chegou o apoio Chegou o apoio Galera aqui em São Paulo Vale do Agambaú, viaduto do Chá Aqui em São Paulo Você só vem em São Paulo Olha que loucura Que esse cara está fazendo Marca os amigos e compartilha Pode chegar perto e mostrar para eles Pode passar Vamos para mostrar? Galera, é o seguinte Uma galera de rua que faz o trabalho deles Tá bom? Eu já coloquei a minha doação Então o pessoal fica aqui em volta E fica Tira a foto Ajuda eles aqui Então o trabalho Dá o canal dele no YouTube Ganhou Tio Mágico e seu chapéu Olha aqui Olha aqui O cara está dando Vou mostrar aqui para vocês Nada Ele está segurando Dá um joinha aí vai Aí ó Nada Nada segurando Só São Paulo mesmo para fazer Só todo mundo ajudando Vou mostrar aqui para vocês Viaduto do Chá Centro de São Paulo Vale do Angabal Seis anos depois Voltando aqui para Para a terrinha Olha que loucura O povo não acredita O povo passa a mão O povo fica doido Olha lá O povo não entende O povo O povo passa a mão Eu vi esse vídeo Mandaram para mim no WhatsApp ontem Eu vi em São Paulo Eu falei Vou achar esse cara Acabou de começar Fazer arte aqui E eu filmei Estou fazendo a live Para vocês Andei a 25 inteira A Brás Estava na 25 Essa semana Olha aqui Olha que loucura Olha que doideira Olha Compartilhe mais com os amigos Galera Só